Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem, gente? Sejam todos super bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas aqui da semana da vitrine online. Até o último momento que olhamos eram 456 maravilhosos comentários. A gente tá tendo um trabalho aí pra responder, né Fran? É, a gente colocou lá durante as aulas que a gente vai ler e responder, fazemos questão de ler e responder a todo mundo que tá participando da semana da vitrine online e confessamos, né, que estamos tendo um trabalho pra responder a todo mundo, mas estamos lendo todo mundo, né? Estamos lendo, talvez não estamos conseguindo responder, mas estamos lendo e amando todos os comentários, principalmente os de elogio que estão adorando, que já querem sair aplicando, que estão tendo uma nova visão, enfim. E aí a gente resolveu separar alguns deles, né? Isso aí, então pra quem não tá sabendo do que a gente tá falando, essa semana está acontecendo a Semana da Vitrine Online. São três aulas onde a gente mostra como fazer sua loja lucrar na internet usando as redes sociais com uma vitrine online perfeita. Lá na página das aulas tem embaixo uma área pra comentários, então o pessoal já tá trocando o arroba de Instagram, então tá todo mundo conversando lá. É. E já tinha, então, 456 comentários. Nós separamos alguns, algumas dúvidas, algumas ideias que a gente viu lá que talvez seja bom a gente aprofundar nessa live aqui de hoje. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Eu tenho três coisas pra falar antes de a gente começar todos esses comentários que a gente selecionou aqui. O primeiro deles é que, se você sabe que tem alguém que possa curtir a nossa live, já sabe, né? Estibou um e velho, um aviãozinho de guerra aqui... Não, de guerra não, de compartilhamento de comentários, tá aqui embaixo, só clicar. Se você tá vendo esse vídeo no IGTV também, só clicar ali e enviar para a pessoa. Você não vai sair da live, você só vai clicar. Ah, tal pessoa precisa ver esse conteúdo e é uma forma de a gente chegar em mais lugares. Deixa eu abrir um parênteses. Tem um comentário aqui que a tela ficou preta. Tem algumas pessoas que estão relatando esse problema. Nós não conseguimos identificar o que aconteceu. A nossa recomendação é tentar acessar através de um outro aparelho, através de um outro navegador, recarregar a página, tá? Então, só uma observação rápida aí sobre esse assunto técnico. Muito obrigada. Esse assunto técnico que é muito importante, afinal de contas, a gente não quer que ninguém perca nenhum tipo de conteúdo. Isso é um fato muito importante, então essa live vai ficar gravada e você pode compartilhar agora. Eu quero saber quem é que já está aplicando, quem é que tá aqui na nossa live e também está participando da Semana da Vitrine Online. Comenta aí, diz eu, já vendi, já fiz a minha primeira vitrine online. Como é que tá essa história? Quero saber. Conte-me. Conta em mim. É, como é que tá, como é que tá? O pessoal que tá participando da Semana da Vitrine Online, conta aí pra nós também o que vocês estão achando. Se já fizeram essas primeiras vitrines online. Na primeira aula nós mostramos os cinco passos para ter uma vitrine online perfeita. Na segunda aula nós mostramos a vitrine online mais poderosa de todas. Quem já nos acompanha há um bom tempo aí já ouviu a gente falando aí do tal do Flatlay. E na aula que vai pro ar amanhã, sexta-feira, dia 14 de agosto, às 9 da manhã, a gente vai falar como trazer o ambiente de loja pras redes sociais. E aí a gente gosta de saber, ó, já vi vários eus, umas mãozinhas, já vendi muito. Compartilha com a gente. Olha ali, ó. Vai ficar gravado, vai, vai ficar gravado. A Semana da Vitrine Online, ela tem um período onde ela vai ficar disponível. Depois ela sai do ar com o conteúdo que a gente gosta de compartilhar com todos vocês e quer que vocês realmente vejam. Então ela vai ficar disponível durante esta semana pra todo mundo ver, rever, ver de novo todas as aulas e anotar todas as informações. Quem não tá sabendo da Semana da Vitrine Online, depois entra ali no link da Bill. Se estiver vendo no YouTube, olha aqui embaixo, né, ou nos stories. E só se inscrever lá pra participar. Vai ficar disponível até domingo as aulas, tá? Então vamos lá, Lu. Vamos começar? Primeiro comentário que a gente separou aqui é da Gislaine Matias. Ela escreveu assim. Eu achei ótima, acho que ela tá falando da aula, mas gostaria que dessem exemplos de como montar uma vitrine de produtos para a saúde como polivitamínicos, produtos para contribuir com o emagrecimento, entre outros. Então é um nicho bem específico e eu separei essa pergunta porque assim como a Gislaine perguntou sobre produtos para emagrecimento polivitamínicos, teve gente que perguntou sobre lingerie, sobre sex shop, semi-joias, crochê, peças de gesso, teve até coisa de comida. Então assim, muita gente tá pedindo dicas específicas, né, moda feminina, apesar de ter vários, mas assim, estão pedindo muitas dicas, exemplos ou dicas de um nicho específico. E qual que é a importância que eu gostaria de falar aqui? O mais importante do que a gente trazer uma imagem que relate um exemplo de vitrine online para um nicho específico é que você entenda todo o conceito que tem por trás, entenda o método que é o que a gente apresenta ali a partir da primeira aula, né, para que consiga aplicar por conta própria, entenda qual é o passo a passo que tem que ser feito, certo, né, e não uma dica específica, certo, Lu? Não, super de acordo, super de acordo, até a gente fez uma coisa. Imaginem vocês, imaginem comigo, pega essa, acompanha essa linha de raciocínio aqui, porque a gente, a gente pensou como é que a gente vai representar. Gente, vou montar uma vitrine online da xícara mais famosa da vitrine perfeita, que eu também tenho a minha aqui, a minha tá recheada, a do Francisco, ó, tá vazia. Montei a minha vitrine online perfeita da xícara. Nossa, que ótimo, resolvido o problema, eu tenho uma xícara parecida, eu vou copiar essa vitrine online perfeita que a vitrine perfeita fez. Mas aí, eu olho no meu estoque e eu tenho esta xícara, e aí, como é que resolve? Porque daí se eu imitei essa, como é que, será que vai ficar igual? Será que vai ficar bom? Então, a grande questão é entender o método, por isso que ele é a primeira aula, onde a gente mostra todo o passo a passo, todos os detalhes, e aí você vai saber fazer a sua própria vitrine online com essa e com essa xícara, ou com uma lingerie, ou com outra lingerie, ou, sabe? Ou com semijóias, ou produtos de acessórios infantis, todos esses nichos específicos, eles se ajustam ao método que a gente tem, que são os cinco passos. Selecione o produto, defina o cenário, escolha a técnica de exposição, ajuste a iluminação, fotografe. Esse é o resumo da primeira aula, né? Claro que vale a pena dar uma olhada lá pra ver um pouco mais da profundidade. A gente fala um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas, assim, a ideia importante de trazer aqui a mensagem principal que eu gostaria de trazer é que, independente do nicho, do segmento, do tipo do produto, né? Tentem ampliar um pouco essa ideia e entender qual é o conceito que tem ali, qual é a estrutura que a gente tá passando pra que vocês possam colocar em prática no seu nicho. E aí, seja polivitamínico, produto de saúde, qualquer um dos nichos, você vai conseguir aplicar e ter os resultados. Eu gostei muito de um comentário que eu vi aqui, ó. Fizemos uma foto de vitrine online para a página da empresa do meu pai de espetinhos. Amamos o resultado. Mas, gente, até pra tudo, entende que dá pra sim aplicar. A Angélica arrasou aplicando, ajudando o pai ali nas vendas e conseguindo montar a vitrine online. Então, assim, é pensar no processo. E aí a gente consegue, entendendo o método, ter o resultado de conseguir montar a sua própria vitrine online. E eu vou trazer uma pergunta adicional. Cuida pra não bater na mesa. Eu vou trazer aqui agora uma dica adicional. Se tá com dificuldade, assim, ah, não consigo harmonizar, não tô conseguindo criar um cenário que seja bacana, não tô conseguindo, tá falhando alguma parte do processo ali. Para, respira e pensa. Meu cliente vai ter interesse ou não vai ter interesse em ver a vitrine online que eu estou criando? Ponto. Essa é a pergunta chave, né? Ah, será que isso aqui tem a ver? Será que isso aqui é interessante ou não é interessante para o meu cliente? Essa é a pergunta chave. E a partir daí, muita coisa clareia. Às vezes a gente tá na correria e esquece de fazer essa pergunta fundamental. E tem mais uma pergunta fundamental e um demoniozinho que fica na cabeça. Ah, eu fiz, mas não ficou bom, eu não vou nem postar. Tá, mas e aí fez toda a produção e não postou a vitrine online. E será que ela era um sucesso ou não? Nunca vai saber, porque o demoniozinho tá ali falando, ah, não é boa, não é boa, podia estar melhor, podia estar melhor. Pois é, podia estar melhor, mas ela escondida, ela nunca vai ser boa. Então vai lá e posta nos stories e vê o que que dá. No máximo em 24 horas, ó, deu, acabou, nunca mais viram, acabou. E aí é esse que é o mais importante, é tirar, dizer esse demoniozinho, vai dar uma volta, dá uma banda ali, não me incomoda mais. Entendeu? Show de bola. Sobre o pessoal que tá colocando ali, eu não sei nem por onde começar. Bom, pessoal que não sabe nem por onde começar, eu vou explicar aonde. Vocês têm que ir. Vocês estão no lugar certo. Semana da vitrine online começou na segunda-feira do dia 10, vai até agora domingo, são três aulas, é só se inscrever lá e lá a gente mostra todo o passo a passo, são três aulas que a gente estruturou justamente pra que você entenda por onde começar. Se vocês ainda não estão participando, depois olhe ali no link da Bill ou manda até um direct pra nós que a gente manda o link e assim vai. Ou acompanhe os stories que daí a gente só coloca o arrasta pra cima. Vamos pra próxima, porque senão a gente não vai dar conta dessas perguntas todas. Vamos lá. Anny, Cri, Chak, tu me deixou com o sobrenome difícil, mas vamos lá. Eu apenas, em apenas um vídeo que já vi tanta coisa errada que eu estou fazendo. Muito bom, isso já dá uma percepção. Mas já tive várias ideias pra melhorar as minhas fotos. Trabalho com produtos infantis personalizados, sob encomenda, então depende de boas fotos para chamar mais atenção dos clientes. Que sorte a minha ter visto a propaganda desse curso, obrigada por compartilhar esse conhecimento. Anny, eu tenho uma notícia pra te dar e inclusive a gente te respondeu isso. Todo mundo precisa de uma boa imagem, todo mundo precisa de uma boa foto, todo mundo precisa de uma vitrine online. Por quê? Porque todo mundo quer conquistar o seu cliente, quer fazer com que ele se interesse pelo produto e fazer a venda de fato. Isso é extremamente importante. Então assim, pra gente poder começar, tem que ser tudo começar pela vitrine. E a melhor forma de começar é começar pela vitrine online, né? Então, calma, né? Tem que pensar e tem que organizar como é que eu posso revelar como o meu produto é bonito. Ele é personalizado, ele é diferenciado. O que que tem de diferente, de interessante pra revelar pro teu cliente a partir da vitrine online. Então... Exatamente. E inclusive, o que eu ia comentar aqui é que não é só uma questão da Anny que vende produtos infantis personalizados. Toda e qualquer loja, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, tudo começa pela vitrine. Então, é uma necessidade de imagens boas que serve pra qualquer negócio, né? Nós estamos falando de postar uma imagem nas redes sociais ou mandar pelo WhatsApp ou botar no e-commerce. É uma imagem que vai ter que atrair e chamar atenção, ser interessante pra pessoa. Então, o visual, ele é extremamente importante pra quem quer vender nesse mundo online, né? Tanto que esse é um dos dados que a gente traz logo no começo da primeira aula. Porque não é só a gente que fala que o visual é importante. Existem pesquisas que comprovam que se o produto não é bom, se a imagem não tá bonita, adeus, né? É, acabou o papo. Então, todo mundo precisa ter a sua própria vitrine online. Eu vi que teve um monte de gente aí que já mandou. Eu já postei, eu fiz meu story. É isso aí, gente. É parar, é mandar aquele demôniozinho lá. Tá ruim, tá mais ou menos. Mais ou menos. Mas você se dedicou, você tá passando pelos passos. Posta e vê no que dá e depois me conta, tá? Combinado? Isso aí. Lê a próxima, por favor. Essa aqui é uma pergunta bem curta, mas muito interessante. A Rosana Ilha fez a pergunta seguinte. E quanto ao comentário nas postagens, seria importante? Luísa. Vamos levar a galera pra imaginar de novo. Imaginem só, tô eu ali andando na rua e eu vejo uma vitrine bonita. Hum, bonita? Gostei dessa blusa aqui. Vou entrar na loja. Quando eu entro na loja, o que que acontece? O vendedor, ele corre pro provador? Ele corre pro banheiro ou ele vem falar comigo? Ah, ele vem falar comigo, né? Aí, beleza. Ele falou comigo. E eu falei, ah, eu gostei muito daquela blusa. Ah, então eu tenho essas opções. Olha como o tecido dela é gostoso, o caimento dela é lindo. Vamos provar? Vamos, vamos, é, toca nela, vê as cores. Olha como ela combina, olha como ela tem opções. E a mesma coisa pode acontecer, claro que de forma adaptada, pro online. Tu tem lá a imagem, a vitrine online. Chamou a atenção. Opa, gostei. Aí, o que que eu faço? Em vez de o vendedor vir falar comigo, eu tenho um texto. Eu tenho uma legenda ali que fala todos os detalhes, mostra como aquele produto é bacana, como ele pode ser usado em diferentes ocasiões. Enfim, então assim, é falar sobre o produto e demonstrar todas as coisas boas que ele tem pra trazer pra ti. Então, sim, com certeza, o comentário na postagem é importante, a legenda é importante e os comentários dos clientes mais importantes ainda. Exatamente. E isso, inclusive, tem muito a ver com o assunto que vai ser tratado amanhã na aula 3, né, que vai ser liberado às 9 da manhã dessa sexta-feira. Onde a gente fala como trazer o ambiente de loja pras redes sociais. Então, trazer um pouco dessa experiência, que é claro que não é a mesma, mas dá pra fazer, né, dá pra trazer algumas... Dá aquela ajeitadinha, né? Dá pra trazer alguns conceitos que só existem, né, na loja física pra dentro da loja online e com isso ter melhores resultados. Então, fica essa dica aí, porque na próxima aula a gente vai aprofundar esse assunto. Até porque, a partir do momento que tu consegue dar maiores informações, existe aquele detalhe, né, Ah, eu não consigo... a pessoa que tá vendo o produto pela rede social, ela não consegue encostar. Tem, né, os limites sensoriais que a internet não permite que a gente tenha, mas a partir do momento que a gente descreve, que a gente fala, diz qual que é o tecido, enfim, dá maiores informações, dá pra aprender. E até fazer a pessoa se imaginar usando aquele produto em determinada situação. Então, fica aí essa sugestão aí. Exatamente. Eu vou pegar um outro comentário aqui, que foi da Mariela Silva Batista. Ela falou, muito boa, parabéns. Já tá falando da aula, né? Eu fiz uma vitrine com as dicas que vocês me deram. Já consegui vender dois blazers que estavam parados na minha loja. E olha, não quero... gente, eu amei todos os comentários, todas as perguntas que a gente separou, mas esse comentário aqui, ele tem um lugar no nosso coração, porque é, a Mariela foi lá, aplicou o que a gente passou no conteúdo da semana da vitrine online e teve resultado. Que coisa melhor que isso! Então, assim, ó, isso é muito bom. A gente ama saber que vocês estão aplicando e que vocês estão tendo resultado pra vocês. Tendo venda, fazendo a loja ser vista pelas pessoas, crescer. Enfim, se destacar mesmo ali de qualquer concorrência. Porque existe concorrência que não tá nem um pouco preocupada com o Instagram. E você tá ali se preocupando, se dedicando e querendo fazer a melhor. Então, Mariela, parabéns. É, e a gente recebe outros tipos de comentários também, parecidos com esse, através do direct ou nas postagens que a gente tá fazendo, até que na live teve gente falando que já fez venda e também teve gente que disse que ainda não fez venda, que fez postagem e não fez venda. Bom, tudo é uma questão de consistência, né? Inclusive essa, deixa eu até ver se eu acho aqui, a gente tem uma pergunta que fala sobre isso. Agora eu não sei se eu separei essa, mas se não separei, também faz. Vamos lá. Qual que é o conteúdo da pergunta? Ela perguntou qual era a frequência que deveria fazer as postagens. E aí, nesse caso, a resposta é simples. É mais importante que ela tenha consistência e ela poste frequentemente do que ela faça muitas postagens e desapareça por um tempo. Então, é importante ter consistência. E com consistência, tu vai começando a entender o que funciona melhor, o que não funciona melhor e fazer mais vezes o que funciona melhor. E aí, os resultados são consequência, porque tu vai sempre aprimorando o que já está dando certo. É, bem isso. E eu acho muito legal fazer a conexão sempre com a loja física, né? Então, assim, quando se tem uma loja física, se quer abrir todos os dias para receber o cliente, para poder fazer suas vendas. Então, a rede social é uma loja online, então, tu tem uma conexão com o teu cliente, tu pode receber ele lá, então, tu tem que estar ali todos os dias. A pior coisa que aconteceu com as pessoas nessa pandemia era abrir e fechar, abrir e fechar, não ter consistência. Então, a partir do momento que você está todos os dias na rede social e se está todos os dias na loja física, se tem resultado, porque está ali, a pessoa sabe que vai te encontrar. Não é tipo, ah, será que vai estar ou será que não vai estar? Hum, não sei. Então, tenha este cuidado aí. Isso aí, até a Marcela Bertucci comentou ali, consistência e frequência. Olha ali, Marcelinha. Teve até uma pergunta interessante aqui também, ó. Se inspirar em fotos e fazer a sua foto, tem problema? A partir do momento que seja uma inspiração e não uma cópia, nenhum problema. A grande diferença... Eu até estou lendo um livro sobre isso. Rob como um artista. Depois, uma hora dessas, eu compartilho aqui com vocês. Mas, assim, uma coisa é, se tu só pegar de um lugar, tu só vai ter aquela inspiração. Mas, se tu pegar, roubar daqui, roubar dali, roubar mais um pouquinho, vai conseguindo fazer a tua própria referência, a tua própria... Porque daí, claro, tu vai pegar, tu vai roubar de vários lugares, tu tem o teu histórico e aí tu monta a tua própria vitrine online. Então, roubar assim, pegar, se inspirar em detalhes, não tem nenhum problema. É, roubar é uma palavra que ele usou no livro para chamar mais atenção e vender mais. Então, roubar é uma palavra ruim de falar. Mas, assim, o conceito que ele quer dizer, assim, e o que a gente fala em relação à criatividade, é ter boas referências, encher as tuas gavetas com boas ideias, para que, a partir dessas boas ideias, tu comece a ter as tuas próprias boas ideias. Certo? Então, isso... Por isso... Isso, inclusive, vai de encontro com o que nós falamos na primeira pergunta. Onde a gente queria uma dica específica para um nicho, né? Boa! Então, se eu mostro a dica específica... Pega lá a xícara, por favor. Se eu mostro a dica específica para esta xícara aqui, com este fundo, com esta luz, com este contexto, e a pessoa tenta copiar, ela fez só essa daqui. Ela não consegue fazer outra depois disso. E é por isso que a gente fala que temos um método que é para a pessoa entender tudo que ela... Todas as variáveis que estão envolvidas para que ela possa fazer por conta própria e independente do produto que está sendo exposto. É bem isso aí. É bem isso aí. E até, assim, estar sempre alerta a outras informações. Hoje mesmo, eu estava olhando os stories, assim, de várias pessoas, vi uma pessoa que eu acompanho muito, que é a Nath Voza. Ela fez um negócio muito, assim... Ah, fiz aqui! Ela pegou uma imagem da irmã dela e desenhou no rosto da irmã dela o que a irmã precisava fazer de contorno, de maquiagem, coisas que homens não se interessam, mas me chamou a atenção. O seguinte, ela teve uma ideia de ensinar uma pessoa que não sabia se maquiar o que ela precisava fazer desenhando no rosto dela. E eu pensei, nossa, todas as pessoas que vendem maquiagem deveriam fazer isso. Por quê? Quem vende maquiagem entende mais de maquiagem e pode ajudar quem não sabe fazer a fazer. Então, enfim, é sempre estar alerta. Às vezes a gente pega uma ideia de um lugar que a gente nem imagina e traz resultado para a loja, traz resultado para as vendas, porque tu está ensinando o cliente a usar o teu produto. Isso aí. Por isso que ter boas referências é importante, por isso que vocês estão num bom lugar para buscar boas referências agora, com a gente, e não vendo um monte de coisa que só traz péssimas ideias. Vamos lá. Eu vou ler a próxima. Talvez, desculpa. Tudo bem. Ah, ali até a Simone completou o nome do livro, alguém perguntou, é Hope como um artista. É, muito obrigada, Simone, pela sua participação. Lavínia Ribeiro mandou, Luiz e Francisco, vocês não têm noção de como eu amei vocês. Obrigada, Lavínia, eu fico muito feliz. Tem uma papelaria online, So Cute Presents, Presentes e Presentes, não é Presentes, estou muito bilingüe. E apesar da indicação de tirar fotos lindas com cenário bonito, ainda acho meu feed repetitivo e cansativo. Chamou atenção no início, mas agora as clientes já esperam aquela foto naquele cenário. Preciso muito da ajuda de vocês, vou seguir sempre e fazer os cursos. Obrigada. Bom, Lavínia, eu fico feliz com essa tua percepção, muito feliz, porque realmente é isso que acontece, quando fica sempre igual, dá aquele soninho, né? A gente pode fazer diversas ideias aqui, a primeira delas é que, bom, cenário é o segundo passo, e eu vou até aproveitar o gancho aqui, eu vi que teve uma pergunta sobre, ah, eu tenho que comprar um fundo branco para usar nas minhas fotos? Não. É o mesmo efeito, se for sempre o mesmo fundo, por melhor que seja ele, vai ficar monótono, vai ficar repetitivo. Quem entrar ali vai esperar o quê? Vai esperar aquele mesmo fundo e aquele mesmo fundo começa a ficar com cara de que não tem novidades no que está sendo apresentado, né? Então a mesma situação acontece com a gente quando a gente está caminhando na rua e a gente olha para aquela vitrine, aquela vitrine tem sempre a mesma configuração, sempre o mesmo cenário, sempre as mesmas cores, e parece que consequentemente ela tem sempre os mesmos produtos e por isso ela não é interessante, ela não chama atenção e não chamar atenção é a pior coisa que pode acontecer por uma vitrine. Não, a pior coisa que pode acontecer por uma vitrine física é uma vitrine online. Uma vez a gente deu uma, a gente contou uma história, imagina assim, estou fazendo todo mundo imaginar hoje, mas assim, imagina assim, você está andando na rua, você está em uma cidade e sempre passa na frente de uma loja que é a loja do fundo rosa. Aí a loja do fundo rosa, 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 de nada, o fundo rosa vira amarelo. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. E é só uma pintura, por exemplo, é só uma troca de um fundo de cenário. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem um cenário mutante, o cenário que você faz pequenas mudanças, mas que fazem, refletem uma diferença na hora da exposição do produto, seja na vitrine física, seja na vitrine online, isso chama a atenção. E daí não dá aquela sensação de repetitivo e cansativo que a Lavínia tem na hora de montar as vitrines dela, na hora do resultado, no feed dela, porque a pessoa, ela pode ver uma imagem isolada, mas aí depois, do nada, ela vai, do nada não, ela pode clicar e entrar no seu perfil e aí vai ficar, né, complicado. Isso aí, então eu vou até aproveitar aqui agora a gente dar um respiro e vou reforçar o convite para a semana da vitrine online que está acontecendo agora, né, começou dia 10, vai até domingo, todas as aulas vão ficar disponíveis até domingo, a terceira aula vai ser liberada amanhã às 9 da manhã e nessa semana a gente mostra o nosso método, o nosso passo a passo para fazer a sua loja lucrar na internet usando as redes sociais como a vitrine online perfeita. Muita gente está aqui, está participando, obrigado para todo mundo e retomando para quem entrou aqui e não sabe o que está acontecendo, nós estamos separando alguns dos comentários para a gente poder aprofundar esse conteúdo porque são dúvidas que surgiram lá ao longo das aulas ou comentários interessantes e a gente quer que essa semana traga bastante conteúdo, bastante ideias e consiga ser um diferencial para vocês, então este é o conceito dessa live. e principalmente que essa semana mostre que não adianta só eu ter uma dica mas sim entender um método, entender o que há por trás de uma boa vitrine online perfeita, então tem um método, eu preciso seguir esses passos e seguindo isso aqui eu me sinto segura em montar a minha própria vitrine online perfeita, então show de bola. Quem ainda não acompanhou pode ver, não saia da live agora, eu vou deixar um arraste a tela aqui depois da live ou entra no nosso link na bio, no link azul ali, clica e vai lá na semana da vitrine online e um detalhe importante, a aula vai ser enviada às 9 horas da manhã por e-mail, então confiram os seus e-mails se vocês confirmaram a vaga, a sua vaga, se você confirmou a sua vaga porque é por lá que está acontecendo toda a nossa comunicação. É um avizinho meio chato, mas tem que lembrar o pessoal. Inclusive até tem, já que estamos nos avisos técnicos aqui agora, logo ali no canto do lado da aula tem um grupo do Telegram, então a gente está trazendo conteúdo extra, a Luta mandando os áudios e trazendo conteúdo extra lá no canal do Telegram, então aproveita e participa disso aí também e eu já vou até fazer um comentário a mais. Quem estiver olhando pelo celular amanhã vai ter em cima as três bolinhas das aulas, roda para o lado ali, porque ela às vezes fica meio escondida dependendo do aparelho. Dito tudo isso, acho que a gente pode retomar o assunto da live. Ó, a das Bru, das Bru, que tem uma das suas perguntas aqui selecionadas, é normal viciar? não sei, não sei, não sei, não sei, desculpa, não, aqui para baixo, vamos lá, das Bru, das Bru, vamos lá, Bruna Aprijo Alves mandou o seguinte, segunda aula, eu nem sei mais como elogiar, fofa, e demonstrar-me imensa gratidão, muito obrigada, queridona, e sim, eu concordo com o depoimento da Moça do Sul, tudo que se vê vira cenário, chega a ser até engraçado, eu catando as coisas em casa, de verdade, muito apaixonada e feliz com tudo que estou aprendendo, já que ela gostou do comentário da menina do Sul, vamos falar um bate aqui para ela, isso é muito comum, caçadoras de cenário, a gente conhece algumas aí, a Bruna virou uma caçadora de cenários para suas vitrines online, prepare-se, agora é Indiana Jones, e assim, não quero dizer nada, mas tem tudo a ver, querendo ou não, a gente puxou o gancho, mas tem tudo a ver com a última pergunta aqui, tem um cenário cansativo, tem um cenário, às vezes, a gente trazer alguns objetos complementares que possam mudar o fundo, mudar o contexto, já dá aquela renovada, então, sim, que bom que você está vendo o cenário em tudo. Eu estava tentando lembrar o nome do filme do Indiana Jones, é Indiana Jones e a... ai, droga, Simone, nos ajude! É, a das Bruna Jones e o cenário perdido, isso aí. Será que vai ser mais um meme? É, essa semana até a gente postou aí o meme, quem é que viu o meme do cérebro, que a gente, que quem participa da semana da vitrine online começa a ter tantas ideias que fica difícil até de dormir, né, então, depois dá uma olhada lá no Reels que a gente colocou o meme que foi inspirado numa conversa que a gente teve com a Nayara. que também está lá no nosso canal do YouTube, está no IGTV, aquela conversa está por todos os lugares. Ó, está cheio de caçadoras do cenário perdido aí, ó, está aí. Ah, 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 eu também. Hashtag caçadoras do cenário perdido. Aliás, vamos fazer um momento selfie agora. Boa, vamos fazer um momento selfie. Quem é caçadora de cenário perdido vai ter que fazer um print dessa tela e vai ter que repostar com a gente usando essa hashtag para a gente compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e todo mundo virá caçador de cenário perdido. Fechado? Então, ó, printando. Printa aqui, ó, escreve aqui em cima, marca a gente do arroba vitrine perfeita. Se quiser botar a hashtag caçadora de cenário perdido e a gente vai repostar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vai lá. Muito bom, ó. Feito. Vamos lá. Beleza, ó, eu vejo mesmo muito apaixonada pelo curso, pelas ideias, fico o dia inteiro no YouTube vendo os vídeos. Oba! Então, ela está viciada mesmo. Vamos fazer um AVP, Anônibus na Vitrine Perfeita. Boa! E a gente, inclusive, tem uma recomendação para quem tem dificuldade de dormir, né? A gente sempre fala lá para o pessoal que está no treinamento, está com dificuldade de dormir, está tendo muita ideia, não está dando chazinho de camomila. É, fica ela suave. É isso aí. A nossa avó que outro dia não queria mais tomar chá de camomila porque ela não queria ficar tão calma. Então, vamos lá. Eu vou trazer agora o comentário então da Leide Ferreira. Oi, bom dia. Minha maior dúvida nessa primeira aula, então ela está falando da aula dos cinco passos, é a respeito do momento de fotografar. Minhas fotos sempre ficam estranhas. E qual aplicativo vocês indicariam para editar a foto? Parabéns, já estou amando desde a primeira aula. Ai, fofa. Quer falar, aluno? Vamos lá, Leide, vamos pensar. Cinco passos. O último passo de todos é fotografe. Então, primeiro de tudo é, tem que montar toda essa estrutura, passar pelos quatro passos, deixar tudo redondinho para que a hora do clique seja só para revelar realmente tudo que você já se preocupou na hora da seleção do produto, no cenário, de todos os outros detalhes, do tipo da exposição na definição de qual vai ser a técnica que você vai utilizar para ter a vitrine online. Então, assim, primeiro de tudo é que a fotografia ela só vai realmente revelar o que tem de bom. E tudo tem que estar pronto para que você faça isso. E, assim, sobre o aplicativo, a gente, assim, existem tantos, tantos aplicativos. Toda semana tem um aplicativo novo, um que cai na graça de todo mundo. Mas, assim, o melhor aplicativo, tem dois melhores aplicativos. O primeiro deles é um, inclusive, que quem está nesta live neste momento, vendo pelo IGTV, talvez, está utilizando ele, que é o Instagram. O próprio Instagram já tem algumas, algumas, algumas edições que podem ser feitas e que dão resultado para melhorar ainda mais o que você já montou, o que você já fez. Mas, claro, existem outros que é a segunda opção, que é aquele aplicativo que você se adapta e consegue fazer direitinho, consegue mexer nele com facilidade. É isso? É, eu vou tentar trazer de novo também com outras palavras. A fotografia nada mais é, tem aqui a câmera, ela faz assim e fecha, né? É um sensor que captura a imagem. se tudo que foi preparado para a imagem, ou seja, todos os passos anteriores à fotografia, que é o quinto e último passo, não tiverem sido bem pensados, é muito possível que o problema da foto estar estranha esteja, porque a construção do cenário, da imagem, de tudo que está sendo feito ali, pecou no meio do caminho, né? E é por isso que a gente fala que uma imagem, ela tem que, tem que ser mais do que uma, uma mera fotografia e a gente está aqui ao longo dessa semana trazendo para vocês esses conceitos de visual merchandising, disposição de produto, de vitrinismo, de ambientação de loja, tudo isso para colocar isso dentro de uma imagem e para transformar ela em uma vitrine online, certo? Então, este pode ser um dos problemas da foto estar estranha, porque ela não está seguindo o passo a passo, está indo direto para a fotografia, né? E aí, não tem milagre que possa acontecer, por isso que, inclusive, não se preocupem tanto com o aplicativo, o aplicativo, ele não faz milagre, ele é, ele é, digamos assim, ele é um temperinho ali, ele é um conserto de algum ajuste de última hora do último passo e a grande maioria das coisas é o que a Lu acabou de dizer, dá para a gente fazer no próprio aplicativo do Instagram, entra lá na parte de estar, muito mais do que isso é firula. É, e assim, não usar os filtros, né? Porque filtro muda a cor, aí a pessoa vai lá, compra uma xícara amarela, chega lá, ela achando que era amarela, era laranja, o que aconteceu aqui no meio do caminho, né? Então, é muito importante isso e eu acho que é, e é bem importante frisar, né? o que que é a vitrine online? É uma imagem com banho de loja, o que que é esse banho de loja? São técnicas do ambiente da loja, então, de exposição de produto, de ambientação de loja, de técnica de vitrinismo, de visual merchandising, numa imagem, então, a partir do momento, não é só pegar e fazer uma postagem, ah, vou apresentar meu produto, não, eu tenho que me preocupar nessa apresentação, eu tenho que extrair do meu produto o melhor, pra que a pessoa que tá lá do outro lado da tela consiga ver, nossa, esse produto é realmente muito bom, eu quero ele, e aí, o resultado acontece, né? Que é a venda. Ó, tô olhando aqui os comentários, a Ana Flávia e a Nayara, são duas das estrelas que estarão amanhã na aula 3, né? Verdade. Tá a semana da vitrine online, a moda fitness coliseu tava agora na aula 2, né? Então, obrigado por estarem aqui com a gente, muito legal ver todo mundo aí. Yey! Vamos lá. A Deda também, que é nossa aluna, a Elda, Lojas Deda Modas, enfim. Tá, eu vou trazer outra pergunta então aqui, ou outro comentário. Se não a gente não dá conta, gente. Bruna Soares, Olá, minha dúvida é a seguinte, tenho uma loja online de roupas femininas, mas todas as minhas mercadorias são somente sob encomenda. Fiz uma compra com 20 peças, mas o restante sob encomenda. Como posso fazer uma imagem em flat lay? Quem não sabe o que é flat lay, nós explicamos na segunda aula, lá da semana da vitrine online. Como eu posso fazer uma imagem em flat lay interessante com apenas as imagens dos meus fornecedores, sem ainda ter as mercadorias comigo? Ah, é possível. Primeiro de tudo, vamos explicar uma coisa. Flat lay é sim um tipo de vitrine online. Um, são nove no total. Então a gente mostrou uma das possibilidades que é realmente a mais poderosa de todas, porque você pode usar em todos os seus, assim, você tem todas as ferramentas dentro da loja. Você tem um produto, você pode ter um fundo, e aí você segue os passos e consegue montar a sua própria vitrine online. Então o primeiro fato é isso, uma de nove. Uma outra possibilidade é, claro, usar as imagens dos fornecedores, afinal de contas, esses fornecedores eles podem ter viajado para algum lugar, ter uma imagem bonita, está toda, está apresentando o produto super bem, numa modelo, que é outro tipo de vitrine online. Então assim, use sim, com certeza. E das peças que você já tem, o que vai chegando, vai montando a sua vitrine online perfeita, vai fazendo o flat lay. Não precisa só, e até tira a foto do que é encomenda antes de entregar, porque daí você pode mostrar no seu Instagram, eu tenho já essas opções, eu consigo novas, né, porque daí fica, fica mais interessante, você mostra o leque de opções que você consegue vender. É, eu ia dizer o seguinte, ela não vai conseguir tirar as fotografias em flat lay sem o produto. Se for sobre encomenda. Não tem como. Por isso que a Lu está comentando assim, a gente explica nessa segunda aula a técnica do flat lay, muita gente usa, muita gente aplica, inclusive viciante, porque funciona, né, mas o ideal é saber dosar. E aí nesse caso ela pode usar outros tipos de vitrine, são nove ao todo, e inclusive aproveitar essas imagens já dos fornecedores, colocar conteúdo complementar, que tem muito a ver com o que a gente vai falar na aula 3, né, então é tudo, é tudo isso. E ao fazer isso e não usar só as imagens dos fornecedores, ela consegue colocar a identidade da marca dela na rede social, né, e transferir, transformar ela na loja da Bruna, né. É, e até uma coisa assim, ó, ah, todo mundo pode, por exemplo assim, quem vende xícara, todo mundo pode falar da xícara de um jeito, pode falar de xícaras, mas cada pessoa fala da xícara de um jeito, de uma forma, então isso traz a personalidade, isso traz uma coisa que é, não tem como copiar, é o teu DNA, é a tua identidade ali falando de um determinado assunto, então isso é muito interessante de levar para a rede social, é como se você estivesse conectando todos os pontos numa coisa só, isso é muito importante. É, eu vou até pegar como complemento dessa resposta, tem uma pergunta aqui, as imagens dos fornecedores, um comentário, as imagens dos fornecedores são muito boas e costumam ter melhor resolução, é verdade, inclusive é por isso que a gente diz que vocês devem usar, aproveitem e usem, mas, ao mesmo tempo, né, o que vai acontecer se você só usar as fotos dos fornecedores, né, eu entro na loja, então, na Vila Dio, Moda Feminina, e aí eu vejo só a foto do fornecedor, com a cadeia e a essência da loja, da marca, né, ela acaba usando, parece, fica só a marca do fornecedor, parece que, então, tem que ter essa mescla, tem que saber dosar esses tipos de vitrine. E principalmente para quem é multimarcas, por quê? Quem é multimarcas vende várias marcas, mas, a principal marca de todas é a sua própria marca, então, por exemplo, assim, eu tenho a loja, a loja do rosto amarelo, não, você ficou péssimo o nome, mas, assim, eu tenho a loja X, a loja X vende a marca A, B, C, D e E, o que que eu tenho que falar? Eu tenho que valorizar que eu vendo, que eu tenho uma multimarcas boa, eu tenho marcas legais, mas a loja X é a loja X, então, tem que se preocupar em ter a sua própria identidade como marca para sempre ser lembrada, não ficar só fazendo propaganda da A, da B, da C, da D e da E, né, então, aí que tem que cuidar. Duas coisas, pessoal, se vocês estão ouvindo um barulho aí, não é o nosso estômago que está roncando, apesar do horário, né, tem alguma reforma acontecendo quase nove horas aqui no escritório, faz parte. É, então, eu pedi desculpa e é engraçado que é toda vez que eu falo e aí eu fico, ai meu Deus. Então, não é o nosso estômago que está no microfone e vocês podem botar o coraçãozinho aí se vocês estão gostando da nossa live, a gente gosta de ver, né? A gente gosta de saber, né? A gente gosta muito. Então tá, vamos lá, mais uma pergunta que está lá na semana da vitrine online. A Lohane Assumpção mandou lá, muito boas essas dicas, lembre-se, não são só dicas, é muito mais do que isso, mas muito obrigada, Lohane, mas os objetos complementares precisam ser padrão para todas as fotos e todos os produtos, por exemplo, uma flor ou um quadro, o que que acontece quando eu sempre uso uma mesma coisa? Tu tá assim, uma lenta. Fica chato, fica, hum, que coisa, não é sempre a mesma coisa, essa pessoa nunca traz nenhuma novidade, ah, ela vai fazer um post da xícara com a rosa, ela vai fazer um post da caneta com a rosa, então assim, é trazer outras coisas, outras informações, e o cenário, e os objetos complementares precisam ser mutantes, e de acordo com a campanha, de acordo com o público, de acordo com o produto, tudo isso vai fazendo esses complementos, esses objetos complementares serem diferentes. Vou dar uma dica, se a própria, como é que é o nome dela, desculpa? Luane, aqui. Tá, vou dar uma dica então, se a própria Luane, se a própria, se a própria dona da loja tá achando que tá ficando meio repetitivo usar os mesmos objetos do cenário, é bem provável que as pessoas que estão olhando as vitrines online também estão achando isso. Se você acha, pode ter certeza que, tipo, é, é verdade. Não tem muito. É muito provável isso. Gente, tu pediu corações, eu tô adorando, né? Tá vindo uma... Tá vindo de tudo. Uma alegria de corações. Obrigada. O pessoal me entendeu que o barulho não era o nosso estômago. Ficou claro, pelo menos. Olha ali, agora a gente ficou com uma mancha na cabeça ali, mas tá tudo bem. Vamos lá, Bruna, a Bruna a gente já comentou e agora a gente vai pra Jaque Andrade. Então, eu vou até falar porque o da Jaque eu acho que vai ser um pouquinho mais longo aqui. Manda aí. Eu vou só reforçar, convite pro Semana da Vitrine Online, tem algumas pessoas que entraram agora aqui que não... Tá meio... Aí, voltou. Viu? A gente também tem que se preocupar em ajustar a iluminação. Então, tem algumas pessoas que não sabem que tá acontecendo. Tá acontecendo a Semana da Vitrine Online, são três aulas, né, como fazer a sua loja lucrar na internet usando as redes sociais com uma vitrine online perfeita. Entre os dias 10 e 14, 15 e 16 de agosto, certo? Então, tá. Um comentário que a gente recebeu foi da Jaque Andrade. Ela escreveu assim, que show, não estou trabalhando no momento, mas trabalhava numa loja e fazia as postagens desse tipo sem nem imaginar que tudo tinha um conceito. Olha aí, ó. Interessante, né? Tem um tempero por trás, né? Tem um... Eu gosto de falar que tem um penso. É. Enfim, adorava fazer. Estou adorando o curso e quero me lançar no mercado de trabalho com essa síntese de vitrine e vendas. Também estou fazendo curso de Illustrator, Photoshop, que são dois softwares de fotografia, e me achei no âmbito profissional. Obrigada por apresentar todas essas dicas. Jaque, eu estou encantada, porque eu fico muito feliz de certa forma, não, a gente conseguiu ajudar ela a se encontrar. Ela já trabalhava com isso e a partir do momento que ela conheceu o nosso método, conheceu o que a gente tem para compartilhar, ela está vendo isso como um caminho profissional. Isso é demais, sério. E eu acho muito legal, porque assim, a Jaque chegou aqui com uma pegada mais para a linha da fotografia em si, né? É verdade. E eu espero que ela esteja entendendo que a gente está passando para ela um conceito que vai além disso, que dá todo esse toque que a Luísa falou sobre o banho de loja, da vitrine online, desses conceitos que fazem a gente querer ficar numa loja por mais tempo e que a gente está mostrando como usar isso aplicado nas vitrines online para as redes sociais, certo? É perfeito. muito bom, uma oportunidade. Inclusive, teve uma pessoa que comentou lá que ela nunca tinha visto que nem as grandes marcas usavam isso. Ah, isso? E na verdade, elas usam bastante. Às vezes, a gente não está presente, ou dependendo da marca que ela estava usando como referência também. É, tem muitas marcas no mercado. Algumas podem usar de um jeito, podem usar de outro, mas eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente e participando da semana da vitrine online vai ter todas as ferramentas na mão para conseguir ali seguir os cinco passos e ter a sua própria vitrine online. Então, gente, o que vocês estão achando? Agora parou, né? Eu começava a falar, começava a voltar o barulho. Mas assim, eu fico muito feliz. A gente quer... A última vez que a gente viu estavam 456 comentários. Eu queria chegar, quero muito, chegar a mais de 500 comentários lá nessa nossa comunidade de pessoas e eu fico muito, muito feliz. Olha, ali tem o comentário da Nea Modas. Tem uma loja e vi as dicas das fotos que vocês deram no Dia dos Pais. Fiz e adorei. Botou em prática. Opa! Certo? Vendi bastante, obrigado. Mas que maravilha! Arrasou mesmo! Arrasou nas fotos e nas vendas. Ou seja, arrasou nas vitrines online, porque foto só por foto não era, era vitrine online, né? Quem não tá sabendo do que se trata, a gente fez uma live há um tempo atrás falando com as dicas, né, com ideias de vitrines online para o Dia dos Pais. Já passou, mas ainda sempre bom de usar. Inclusive, eu acho que tu botou isso no canal do Telegram, né? Está no canal do Telegram. Era um dos conteúdos preparatórios que a gente está compartilhando por lá, porque a semana da vitrine online ela é intensa. a gente fez um preparatório, trouxe alguns outros conteúdos, está compartilhando algumas linhas de raciocínio por lá. Então, quem ainda não está participando, quando chega ali na aula, tem lá, clicar no canal do Telegram e só instalar no seu celular caso você não tenha e participar que lá tem bastante conteúdo também. E fica até um combinado aqui entre nós agora, né? Olha aí! Quem tiver, vocês estão colocando em prática e fazendo todas essas fotografias, tendo resultado, fazendo acontecer, manda pra gente, pode postar, pode marcar a gente, a gente adora saber. eu quero saber, a gente adora saber. Pra nós, não tem compartilhamento melhor do que ver vocês tendo resultado. Vocês conseguindo vender, vocês colocando em prática, independente do produto, porque assim, o que a gente ensina na semana da vitrine online pode ser aplicado pra qualquer tipo de produto. A gente, eu volto a dizer, você tem uma rede social, você tem um produto que você quer apresentar com técnica, com boa apresentação de produto, é na semana da vitrine online que a gente vai te mostrar isso. Ó, a Lavínia, que a gente trouxe o comentário dela, ela disse que já está fazendo, deixa até subir aqui pra aparecer pra nós, eu já comecei a produzir os novos posts, mais do mesmo, nunca mais, feed cansativo, nunca mais, você sempre mais. Ai, fofa, que querida. Show de bola. É isso aí, é isso aí, e a partir do momento que começar a pegar o conceito de campanha, que tu começar a entender, né, e fazer planejamento das postagens, enfim, esse é todo um conteúdo que a gente aprofunda bastante lá no treinamento do vitrine online, aí tu vai conseguir entender que é fácil de fazer, tá fazendo um trabalho muito legal, já, e é só melhorar, só daqui pra frente. E olha, eu não sei nada, Francisco, mas assim, eu vejo que a Nayara conhece a Lavinia, e as duas são de Maceió, talvez o nosso primeiro evento presencial seja em Maceió, porque vai ter praia, vai ter sol, tem a Cazu também, tem a Cazu, o Maceió que também é nossa aluna, acho que a gente vai ter açaí pra gente comer da Oca, então assim, eu já sei onde vai ser nosso primeiro evento presencial, acabou essa pandemia, é pra Maceió que eu vou. Então tá, vamos pensar, desculpa. Bom, fica o convite final, vai lá. Ó, já queremos. Então, o convite final é, postem, compartilhem, os seus resultados, se vocês quiserem fazer o último print agora, pra compartilhar essa live com mais pessoas, marquem a gente, caçadoras de cenários, a nossa, uma das primeiras caçadoras de cenário, tá aqui presente, que é a Nay, da BTV Store, então assim, gente, é, realmente, apliquem o que a gente mostra lá na semana da vitrine online, a gente tá muito feliz de poder compartilhar tudo com vocês e vamos que vamos, amanhã tem a aula 3, que é essa aula, ah, essa aula eu gosto. E eu, inclusive, já vou fazer um desafio, assim como eu fiz pra Nayara, durante o nosso Vitrine Perfeito Transforma, e saiu um meme, vai sair um negócio sobre os caçadores de cenários, com a Luísa. Aguardem, e eles já estão me usando, gente! Prepare-se, prepare-se. Gente, semana da vitrine online, aproveitem lá, as aulas vão ficar no ar só essa semana, né, depois já deixe um comentário lá e vamos que vamos. Tá bom? Beijos. Pra quem não está sabendo como se inscrever, tá no link da Bios, se estiver vendo na reprise do YouTube, vai estar aqui embaixo, se já tiver acabado a semana, aí, bom, pra experiência, entra na lista. Aproveita pra se inscrever no canal, aproveita, se inscreve no canal, segue a gente. Se tu não acredita que tem gente que acompanha a gente e não nos segue no Instagram, eu tenho vontade de dar uns... E no YouTube também, eu tenho vontade de assinar uns crocs, pessoas, acompanha a gente, poxa. Tá bom? Então, beleza. Fim de papo, por enquanto, beijos, e a gente se fala amanhã na aula 3, a partir das 9 horas já vai estar disponível, e espero vocês também lá no canal do Telegram, a gente vai batendo papo. Tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.